e aí galera bem vindo ao jack 5 quase todo dia e hoje é dia de qual a diferença de site e plataforma online né então no começo da coisa eram feitos rompeijos né quer dizer era uma página aonde você podia usar para divulgar uma arte um negócio né então na internet era muito importante para você divulgar o seu e-mail que era o meio de comunicação da internet mais eficiente naquele momento né então começou o que você entrava na homepage estava lá o nome da empresa uma descrição do que ela fazia né um e-mail e o telefone endereço então era as informações básicas que precisavam ter no e-mail logo depois essa homepage evoluiu para site que era várias páginas né num único site né numa que daí era a home e as pages né as páginas de um site então já tinha mais de uma evolução era além desses dados né de contato você também poderia colocar vídeos fotos e explicações de cada tema né e aí se criou o menu que era o que é um jeito de você organizar e colocar botões para determinados setores do site logo após a próxima evolução bom se a gente pode oferecer tantas coisas que não vender direto pela internet em vez de ficar falando várias vezes chamando a pessoa para conversar tudo perdendo tempo e gastando uma grana com o pessoal você poderia passar todas as informações e a pessoa já poderia comprar trabalhar através do de algumas empresas parceiras através de cartão de crédito direto no teu site então resumidamente os sites eles passaram a ter mais atribuições né até uma utilidade maior na vida das pessoas a próxima evolução que houve foi as redes sociais né então começou com um orkut aqui no Brasil muito forte por exemplo né e depois foi evoluindo hoje o Facebook tem quase 80% da das redes sociais é Facebook né de usuários né então eles são os fortes da rede sociais e o Google hoje é o forte do do sites em em si e ela maior plataforma mesmo de planeta né então hoje o Google é número um Facebook em segundo lugar provavelmente então qual é a grande diferença diferença que cada evolução depois da loja é se começou a fazer cada vez mais coisas que foram o app né com a entrada do celular então a internet passou a ser uma ferramenta de utilidade para vários fins né então o que que é a plataforma a plataforma é um jeito de você pegar vários sites e várias empresas online e você agregar isso então você faz um agregamento aonde viabiliza você vender você expor né e você fazer o marketing do seu marketing do seu produto então você vai fazer mídias é você vai colocar então tem então por exemplo você entra no Google aí tem o Google AdSense aí você pode entrar no YouTube pode alimentar o Google mais que é uma rede social pode fazer uma parceria eu por exemplo eu faço assim é Google em primeiro lugar então quando é uma campanha mais agressiva Google AdSense é o YouTube né obviamente né então a essa parceria do buscador de site e do YouTube e então eu tenho um site o YouTube e o WhatsApp hoje é a a forma mais eficiente de eu vender o meu produto no caso tatuagem maquiagem definitiva micro pigmentação capilar e criações de desenhos cursos enfim né dentro do meu nicho então de acordo com cada empresa a gente tem que fazer uma análise de como que ele vai entrar nesse mercado quais as empresas que eles precisam fazer a parceria para viabilizar isso daí e que tipo de mudança se tem que fazer né através dessas evoluções é para você fazer uma transição segura do mundo off para o mundo on ou seja é se você já vende seu produto de maneira normal né através de panfleto anúncio de rádio televisão você entrar na internet e fazer é uma plataforma né que seria o conjunto dessas empresas boa parte de você já tem alguma coisa aí por exemplo que você já usa Facebook já tem um canal no YouTube muitas vezes já tem o próprio site né já trabalha com alguns sites mais simples e aí a gente vai ampliando aí o conhecimento né a medida que eu vou fazer no cada vídeo então galera é espero vocês no próximo vídeo que é como montar uma plataforma onde eu vou dar o meu exemplo né como eu montei a minha e como eu posso ajudar você montar a sua também é caso você queira e veja necessidade e confie em mim né para te ajudar nessa empreitada aí que entrar nesse negócio da internet então a oração e até o jack 5 quase todo dia E aí